É, literalmente deu ruim hoje o meu dia todo, cara, eu tô assim meio chateado Cara, dá o like nesse vídeo aqui porque sério, galera, hoje o meu dia foi muito complicado Pra quem acompanha o canal, tá ligado? Que eu posso 3 vídeos por dia aqui todos os dias sem falhar, mano Mano, é assim, há anos Mas hoje foi o grande dia, galera, hoje foi o dia que eu fiquei, meu Deus do céu Cheguei em casa, pai, tudo mais, é mano, fui ligar o computador E o meu amigão aqui, meu lindo computador, ele não ligava Literalmente eu não ligava por nada nesse mundo Eu abri ele, tirei memória RAM, limpei ele por dentro, assoprei, passei secador Mano, o que que é isso? Eu fiz literalmente de tudo aqui pra tentar ligar meu computador Quem me acompanha nos stories aqui do YouTube e também nos stories do Instagram, tá ligado? Como que foi o meu dia Foi um dia de várias tentativas e não sei o que pra tentar ligar esse computador Só que, cara, eu tive que ficar o dia inteiro sem o meu computador Tive que esperar um técnico vir aqui em casa Acabei, ó, nesse exato momento aqui, ó De arrumar o computador, baixar todos os programas e tudo mais Então você que tá se perguntando Cadê o senhor Pedro, cadê os três dias por dia dele Galera, eu só vou deixar de ter vídeo nesse canal O dia que, mano, sei lá Aconteceu uma coisa muito, muito séria É muito grave Porque, mano, literalmente Por mais que seja tarde esse vídeo saindo Eu quero aqui avisar vocês o porquê de não ter saído três dias por dia Porque eu sei que tem muita galera Que não me acompanha no Instagram Não me acompanha aqui também nos stories do YouTube e tudo mais Mas é isso, galera Cara, tô aqui com esse videozinho pra ficar pra vocês o porquê de não ter tido três vídeos hoje aqui, né E amanhã, programação normal 11 da manhã, 1h30 e 4h da tarde Não perca os vídeos Porque, cara, juro, só vídeo top, só vídeo engraçado Ah, e uma coisa muito importante O primeiro link da descrição é o meu Instagram Eu postei uma foto lá hoje E quem for lá e curtir e comentar Eu vou stalkear o perfil Primeiro link da descrição é a minha nova foto aqui do Instagram Então, mano, vai lá curtir e comentar também Então, mano, pra, tipo, né Desestressar ou estressar mais ainda Vamos jogar Tenter Run, tá? Que é um minigame que eu amo muito jogar aqui no Minecraft Cara, esse vídeo aqui, sinceridade mesmo Tá saindo pra não afetar o meu ego De deixar o meu canal sem vídeo, tá ligado? Mano, tô há anos sem falhar E não vai ser hoje que eu vou falhar, galera Meu irmão, eu já gravei com nariz operado Eu já gravei com dor de garganta Eu já gravei com cachumba Eu já gravei com tudo Então, pelo amor de Deus Quem é fã do canal, acompanha meu canal Tá ligado, mano Quanto esforçado que eu sou, véi Juro, galera Independente das quedas, dos sacrifícios De tudo, eu tô sempre aqui animado e feliz pra vocês E vamos que vamos, véi YouTube, por favor Recomenda meu vídeo Bota recomendar meu canal, cara Eu me esforço tanto Mas vamos que vamos, galera Let's go Bora que bora Cara, ó, e se você ainda não curtiu minha foto do Instagram Não comentou lá Aproveita Esse é o seu momento, mano E se você tem Instagram, você vai comentar, curtir E eu vou lá te stalkear e tudo mais E vai ser muito divertido, mano Tenho essa interação com vocês, tá bom? Eu tô muito na empolga pra tentar ganhar aqui esse tenter Mas, cara, tipo assim Afinal, o que aconteceu com o meu computador foi o seguinte, galera Eu tenho um HD Que, inclusive, ele está aqui no meu PC ainda Né, eu sou teimoso Esse HD, ele vive dando pau, né? Vamos falar no português mais claro E o que acontece é o seguinte Eu comprei um novo HD hoje, né? Ele já tá instalado no meu PC Só que ainda tô gravando vídeo no meu HD antigo também, né? Porque as coisas aqui, tipo Imagem Música De vídeo É... Tudo mais Tô aqui ainda no HD antigo Então ainda não tive tempo de... De arrumar essa parada, tá ligado? Então, mano, juro Acompanha meus stories do Instagram Aqui no YouTube Vocês vão ver, mano Meu PC desmontado Me virando nos 30, tá ligado? Tipo, nunca na minha vida Abri meu PC sozinho Sem ninguém Eu sempre fui, tipo Dependente das pessoas Nesse sentido Mas, mano Tipo, eu falei, velho Não, tem que dar um jeito O cara vai vir só 6 horas da tarde, mano Mas aí realmente, galera Corrompeu O Windows O meu HD Corrompeu o Windows Aí você fala Mas, meu Deus Tira esse HD Eu vou tirar Pera, eu só vou Arrumar as coisas que tem que arrumar Passar por um HD Para o outro Que demora muito, né? Então... É literalmente isso, cara Eu vou arrumar esse HD Eu vou tirar ele Na verdade eu não vou arrumar HD, né? Tipo, ele já era Basicamente o bichão Que tá conhecendo Os últimos dias de vida dele, velho Então, cara Eu fiquei, tipo, assim Meu Deus, mano Ferrou Eu não posso falhar Eu nunca falho, velho Tipo Eu me viro nos 30 Nos 10 Nos 5 No 1 Mano E eu dou meu jeitinho Como sempre De estar trazendo vídeo para vocês E nunca estar falhando aqui com vocês, mano Porque Juro, galera Minha vida é isso aqui, velho Minha alma tá aqui Tipo O carinho de vocês Os comentários de vocês, cara Por mais que o canal não esteja numa fase boa É o que me anima, tá ligado, mano? A galera que tá aqui, fi Vocês podem ter certeza Que são a galera que Que me bota pra cima A galera que Que, sei lá Me anima, tá ligado? Então, mano Vocês são top demais Deu ruim Mas, ao mesmo tempo Deu bom, né? Então, graças a Deus Tipo, não foi uma coisa pior Não foi uma placa de vídeo Não foi, sei lá O meu processador Memória RAM Então, são coisas assim Que a gente tem que começar a agradecer Tipo Por mais que deu ruim Você também tem que agradecer, galera Vocês tem que agradecer Tipo Porque o ruim que deu Podia ter sido pior, né? Eu podia ter perdido meu PC Sei lá Podia ter acontecido coisa pior Então, graças a Deus Tá tudo certo Mas, mano Isso também aconteceu Já aconteceu uma vez E aconteceu de novo Por causa De aviso não foi, né? Tipo, eu tinha que trocar meu HD Fiquei enrolando Fiquei enrolando Então, tipo Hoje já comprei outro HD Então, provavelmente Vai ser bem difícil Acontecer isso de novo Tá? Mas, mano Os vídeos que iam sair hoje Vai ser amanhã Tá? 11 da manhã 1h30 e 4 da tarde Então, se você acompanha o canal Se você curte o canal Por favor, velho Não perca os vídeos Fiquei aqui todo dia, mano Todo santo dia O Sr. Pedro posta 3 vídeos por dia Tipo, mano É insano É uma máquina de vídeos Bom, vou vir aqui Pera aí A minha namorada tá gritando Com o meu cachorro, galera O Moa é essa peca Meu Deus Não vai morrer ninguém Nisso aqui, não, meus filhos? É... Pelo amor de Deus Que isso? Eu tive que usar todo o meu JapoJams aqui Pra voltar pro lugar Que eu tava Quase que eu caí Então, mano Tipo... É isso aí, galera Graças a Deus Como eu falei Não aconteceu nada De grave Assim Tipo, óbvio Atrasou meu dia Atrasou meu trabalho Mas... Mano, eu peguei e falei Ah, velho Sabe quando a vida bate tanto em você? Mano, você tá calejado Eu peguei e falei Meu irmão Na moral Já era, sei lá Duas da tarde Desde a manhãzinha Tentando ligar Falei Ah, mano Na moral mesmo Vou esperar o técnico Tá ligado? Vou postar umas histórias Aqui no YouTube Os stories E aí Seja o que Deus quiser Né, mano E foi no que deu E aí eu vou morrer Não sei se eu ganho isso aqui Não Os caras que tá aqui É muito viciados Meu Deus do céu Meus amigos Já era Mas, mano Graças a Deus É tudo certo, galera Peguei, mano Fiquei assistindo Naruto Fiquei, sei lá Vendo TV Vendo filme do Sonic Sei lá, velho Fiquei Tirei o dia pra Abrir minha mente E tudo mais Foi até bom Porque eu saí um pouco do PC Tava todos os dias Então acho que Às vezes coisas ruins Vêm pros bens vêm Tá ligado? A males que vêm para o bem Pode parecer estranho Eu tô falando isso Meu PC quase explodiu Mas, às vezes Pode ter sido isso Não sei Tem que pensar Pelo lado bom da coisa Né, galera Pelo lado positivo Mano É isso Desculpa o vídeo curto Desculpa Só ter vídeo Tipo Só vídeo Tem um vídeo Hoje aqui no canal Infelizmente, galera Já aconteceu tudo isso É uma correria Quem não viu Vai nas stories aqui do YouTube No Instagram Vai lá acompanhar Mano Curte minha foto Primeiro link é da descrição E comenta qualquer coisa Lá que eu vejo Toquear seu perfil Dá um like lá Vamos bater muita curtida Naquela foto, hein Pra me animar Por favor Deixa eu feliz, galera Porque, meu Deus Hoje foi um dia muito complicado Pra mim Muito interessante Mas, porque, mano Tipo assim Pensa Você nunca falha na sua vida Aí é um momento Que aparece alguma coisa Pra você falhar Mano Você fica muito mal Tá ligado Então, velho Pelo meu ego Eu tô postando esse vídeo aqui Tipo Porque é uma coisa assim Pessoal minha Não falhar com meus vídeos Tá ligado Então É uma coisa que eu curto Eu amo fazer Então Eu nunca boto desculpa Eu boto ponto em cima disso Então Eu sempre Mano Me dou o máximo Tá ligado Mas é isso aí Deixa o like Tamo junto Inscreve no canal Três vezes por dia 11 da manhã 1h30 e 4h Amanhã tem volta normal Três vezes por dia, tá Não perca É isso aí Valeu Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter assistido esse Lógico, né Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau